Você já está ouvindo sala de redação e a primeira informação é a seguinte, o Cacalo será candidato a presidente onde tu entrevistasse ele, Cléber? É, ontem eu, Luciano e o Rodrigo Oliveira, a gente fez uma conferência de imprensa no show dos esportes, Pedro, e depois de uma longa entrevista com muita pressão, eu acho que cheguei a uma conclusão. Qual? Tudo pode acontecer, nada está definido, mas até sexta-feira podemos ter novidades. Cacalo concorreria contra a COF? Não. Não? Não, disse ele que não. Mas se ele for lançar a sua chapa contra a Romildo Bolzão, Bolzão é apoiado por COF. É, e tem também em que grau estará, né? Um dia, um dia, outro dia, outro dia. Até sexta, Pedro. Uma coisa é uma coisa, né, Pedro? Claro, outra coisa é outra coisa. Não fala que tu não tem que falar nada sobre o outro. Não falo nada. Produtos de imo, qualidade comprovada, fechamento do beleiro, só preço baixo, só as melhores condições, só até dia 30, só no fechamento do beleiro. Zafari e Bourbon, economizar e comprar bem. Rúder, 40 anos de inteligência e insegurança, Carhouse, Toyota, incomparável e New Life, um empreendimento da Nox Group. A hora certa é de Excelsior Pirelli Racing. Convida! Etapa final da Copa Excelsior, 60 anos, domingo em Ribeira, no Uruguai. E a temperatura, que neste momento, é de exatos 18 graus e um décimo da cooperativa Santa Clara, mais de 100 anos. Tem também a pesquisa interativa, hein? Você pode participar, claro que pode, no Sala de Redação. A dupla Granal termina dentro do G4, a rodada do Campeonato Brasileiro. Um, sim, dois, não, três, só o Grêmio, quatro, só o Inter. Tá legal? E, ah, não esqueça, né, que a interativa é de Autos da Vela Vista, essência de gramado. Saiba mais em nazare.com.br. E ar-condicionado das marcas Springer e Carrier é na frigelar www.frigelar.com.br. Tem chuva? Tem chuva, acho que sim, o Leuco anda dizendo isso. Já tá chovendo no interior aí, em boas partes. Pois é, preocupa. Carinha, tem passeio hoje no Beira Rio? Não. Não? Não tem jogo mole, Pedro. Não tem? Não tem jogo mole, tem que ganhar. Tem que ganhar. Esse time vai vir jogar o quê aqui fechado, né? Pra não tomar gol, pra empatar, que é um grande negócio. Jogar por uma bola. É, então o que vai ter que fazer? Dá pra jogar com duas? Não, ele joga por uma bola de conclusão, né? O que tem que ter é paciência e a hora que a oportunidade aparecer tem que fazer. Tem que ganhar. Esse negócio aí de vai fazer 6x7x0, 6x7x0 faz o Goiás uma vez na vida no Palmeiras. Ou a Alemanha no Brasil. Tem um negócio, Pedro. Tem o Pedro pra essa história de novo. De uma maneira geral, as pessoas estão acreditando... Me doeu muito, né, Cagallo? Eu, como brasileiro, estou extremamente ferido com 7x0. 7x0 e depois os 3x0 que eu levei da Holanda. Eu fiquei mal na foto. Começou todo esse assunto de novo. De novo. Não se pode falar no Filipão aqui na minha... Ah, não. Ele é puro. Não falei no Filipão. Não falei no Filipão. Só lembrei que o Brasil tomou 10x1 em 3 dias. Não falei no... Era o Filipão, o treinador. O Marinho disse hoje. Era? Não. O Filipão não fazia isso. Que é revanche pros caras. Que é revanche. O Marinho disse que é revanche. Não interessa ser lá. Eu quero é revanche. Eu quero tomar mais 7x0. Deixa quieto o Marinho. Por enquanto, deixa quieto. Mas o seguinte... Deixa assim, deixa o lugar mal de vizinho. Em relação a esse jogo de hoje no Beira-Rio, é curioso, né? Ontem à tarde eu estive lá no Beira-Rio conversando com uns amigos meus lá. E aí, Pedro, a procura por ingressos era muito forte ontem. E imagino que isso está se repetindo hoje. Muito forte. E tu vê, o adversário não é um cruzeiro da vida, não um atlético primeiro e tal. Mas a procura era forte. Quer dizer, o Internacional terá o apoio de muitos torcedores no Beira-Rio. E o horário, Pedro, o horário favorece isso. Favorece porque é um horário bom para o futebol. Então, acredito que os jogadores vão ter um apoio legal. A previsão hoje é... E não baixaram os preços dos ingressos. Esse era um jogo para baixar preço. É, não baixaram, né? 40 em cima... Esse é um jogo antes da janta, né? 40 em cima, 80 embaixo, parece. Quer dizer, na hora que... Sai direto do trabalho e vai direto para o Beira-Rio. Exatamente. Porque ali chegar no Beira-Rio... Interessa onde vai ser a janta depois. Bom, isso a gente decide depois. Eu acho que está na hora da gente parar e até pensar esse negócio do preço dos ingressos. Quanto é que custa um jogo de futebol... Vai tu e o teu filho. 40, vamos botar 80 já. Tem que pagar. Não, 150. Deixa quase 150. Quanto é que tu paga o pacote para ver os jogos na tua casa? 50 por mês. Então, para aí um pouquinho, está tudo errado. Mesmo assim... Está tudo errado. Mesmo assim, o público médio do Beira-Rio gira em torno de 30 mil pessoas nos jogos do Campeonato Brasileiro. Na arena caiu bastante porque o Grêmio tem uma campanha um pouco pior e a coisa não se desenvolveu muito. Pedro, o Fluminense, eu não sei qual é a média do Fluminense. O Fluminense andou fazendo jogos promocionais lá, preço baratinho. Flamengo também. Flamengo fez. Lotô. São Paulo fez. Mas eu não sei se alguns clubes... E eu vou falar especialmente pelo Grêmio, que eu mais ou menos conheço a situação. O Grêmio não tem poderes de estabelecer o preço dos ingressos. E acho que a situação internacional é a mesma no contrato lá com a construtora do estádio. O Flamengo tem, o Maracanã, que não é dele. Mas o Flamengo tem. O Flamengo é o estádio público, é diferente. Cacalo, todos, mesmo quem que não tenha, quem manda no estádio deve gostar de dinheiro. Primeira coisa. Deve gostar. A prova é que ele cobrou caro o estádio para vender o estádio para ter o estádio. Quantas e quantas vezes... Ele gosta de dinheiro. Quantas e quantas vezes nós já falamos isso aqui. Eu fiz apelos dramáticos aqui para que baixassem o preço dos ingressos. Está na hora da gente dar uma olhada nisso. Quem manda no estádio faz comércio. Quem manda no estádio não faz futebol. Quem manda no estádio só visa lucro. Está na hora da gente olhar isso aí. Quem manda no estádio faz obras. Entendeu? E precisa de lucro, né, Pedro? Claro. E o Grêmio não visa lucro. Como é que tu vai ir num futebol? Tu vai até um dia, tu vai lá. Tu paga, gasta teu e teu filho 150 reais. Mas tu não pode em quatro jogos. E eu que tenho três filhos. Tu não pode em quatro. Isso é uma vez por mês. O cara faz isso uma vez por mês. Uma vez por mês. E olha lá. Então eu acho que... Olha aqui. Quanto o Ricardinho gasta ainda, Pedro, lá? Lá? No jogo. Não vem me dizer que ele toma duas Coca-Cola, que ele toma três cervejas. 40, 50 reais gasta de comida. Gasta. Né? Então, vem cá, parei um pouquinho. Faz o seguinte, ó. Eu não acho que tem que botar o preço a um real. Não é isso. Mas botar um preço acessível para as pessoas poderem ir. Hoje o jogo lá, o que que se faz? Quantos torcedores teremos lá? 20 mil? 30 mil? Não, acho que 30 mil. É a média, né, Guerrinha? Fica faltando 10 mil para botar no estádio. 20. É 20, bota 10. Mais 20. Se tu baixar o preço, tu bota 45 mil lá. Guerrinha, tanto é verdade, eu concordo integralmente com o que tu estás dizendo, e isso tanto corresponde a uma realidade que agora no último jogo ainda ouviu o Lucianinho, não me lembro se era o Rodrigo Oliveira. Aliás, tá indo muito bem o Rodrigo Oliveira aqui na rádio. Te apertou ontem, né? Ah, me botou contra a parede, cara. Paredão do Rodrigo Oliveira. E eu escapei dizendo que ele era enxetando, não podia me apertar, era enxetando que nem eu. Mas, tanto é verdade, Guerrinha, essa manifestação que tu fizeste em relação a preço, que tu ouve os repórteres da Rádio Gaúcha em dia de jogo, daqui a pouco algum deles diz assim, olha, o setor que custa mais barato está completamente lotado, os outros setores há muitos espaços ainda. Quer dizer, isso é uma realidade, mas tem que botar na cabeça... Mas a arena baixou bastante, né, Cacau? Tem que botar na cabeça... A nova gestão do Geraldo Corrêa baixou muito o preço. Talvez não seja o ideal ainda, mas baixou consideravelmente. Não tem nenhuma dúvida, porque... Que era 180, agora parece que é 100 reais. Parece que está tendo prejuízo ainda assim, né, a empresa, né? A empresa tem muito prejuízo, parece que perdeu 40 milhões no ano passado com a arena. Não, eu acho que... Então, o que adianta? Tem que botar público no estádio. Não, as arenas em geral... Tu olha o jogo no mineral, tá? Quando a câmera leva para o lado direito, está lotado. Leva para o lado esquerdo, está lotado. No centro é o vazio. Atrás das goleiras estão lotados. Ah, é... Aquilo... Mas é por causa... É por causa do preço... Ou é por causa, como acontece no Beira Rio, que os lugares aqui, eles são da Andrade Gutiérrez. Sim, mas Andrade Gutiérrez que deu um jeito de vender. Mas ela não quer... Ela não tem interesse em baixar o preço. Ela não tem. Ela vai faturar com o estádio igual. Ela vai faturar igual. Sim, o Internacional tem que seguir pagando para ela. Ela vai faturar menos. Não, não, não. Ela fatura dos ingressos. Fatura menos. Ela tem 5 mil cadeiras e tem o... Mas... Tá, mas aquilo ali, com 5 mil cadeiras, não vai mudar a vida dela. Isso que eu quero dizer. A economia muda. Não, a dela não. O Inter 45 melhora. Porque são 50 mil. Tem mais 45 mil para mudar a vida. Não, mas Guerrinha, Guerrinha, vamos fazer o seguinte. 55 mil cadeiras, tá? A 50 reais, nós estamos falando de 250 mil reais. Então, 250 mil... 5 mil? 5 mil cadeiras. Ah. É, 250 mil reais. Ninguém rasga 250 mil reais. Eu sei, mas no caixa da Andrade Gutierrez, 250 mil reais, claro que não, ninguém rasga. Mas é troco. Não, não, mas tu pega uma grande empresa, ela tem um grupo de empresas, perfeito? É o caso da Andrade Gutierrez, é o caso da Tramontina, é o caso da não sei quem, é o caso do Zafari, tá? Então, tem um grupo de empresas. Então, todas as empresas têm que ter rentabilidade. O cara vai tirar o dinheiro do caixa lá para botar aqui no Beraril. Eu concordo com isso. Ele quer a grana daqui. Tanto que a OAS tá cheando, tá afim de entregar todas as arenas, porque a OAS tá perdendo dinheiro com as arenas. Onde é que tem mais público? Muito dinheiro. Onde é que tem mais público? Na Arena, na Fonte Nova ou no Beraril? O Leber não tem esse lado. Não sei, o Internacional jogou contra o Bahia. Bom, o Bahia é que os dois estão em crise lá. Não, não. Mas aí, de novo, é a situação do Maracanã. Quando os estados são públicos, a relação entre os clubes e os donos dos estados é diferente da relação entre os clubes e as construtoras que construíram o estádio. São relações diferentes, relações de comércio, de trabalho diferentes. Por isso que o Maracanã, o engenheiro era um estádio público. O Botafogo alugou por X meses lá. Fazia o que queria, porque pagou para pegar o engenheiro até o engenheiro explodir. Sim, mas como é que a OAS faz um trabalho lá na Bahia, faz outro trabalho aqui? Mas lá na Arena, na Fonte Nova, não é um estádio público? Não, não, não. É da OAS. É da OAS. É por isso que eu quero saber. Mas quem contratou a OAS não foi o governo? Foi. Então a relação é da OAS com o governo. O governo tem engenheiro. Não, mas no dia do jogo é a relação da OAS que administra o estádio com os clubes. É com o Bahia o negócio, a bronca. Porque o Vitória não joga lá. Vitória joga no Barradão. Ele não quer saber da Arena, a Fonte Nova. Então o negócio é do Bahia com a OAS. Assim como o Atlético Mineiro não quer saber do Mineirão. O Pedro. Pois é, também. Ele joga na Independência. Pedro, só porque vocês... Os pernambucanos, na maioria, na maior parte dos casos, jogam nos seus estádios e não na Arena Pernambuco. O Náutico é que joga todas na Arena Pernambuco. O esporte joga muito na Ilha do Retiro. O esporte negociou, parece, quatro jogos para fazer na Arena. É, mas deve ser quatro jogos contra os grandões. É uma coisa assim absoluta mesmo, uma incongruência isso. Não tem, cara. É um baita de um estádio e eles não usam. É? Pedro, Pedro. É inadmissível. É muito caro. Pois é, mas então vamos buscar um equilíbrio para que um estádio desse porte possa ser usado pelos clubes de grande torcida. Eu bem acho. Pedro, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui que é... Não, é simplesmente... É patética. E eu até com o risco de contar e os ouvintes não acreditarem. Porque vocês estão falando em obras. Em estádios. Como os caras gostam no Brasil de fazer obras, cara? Sabe o que está acontecendo em uma cidade no interior do Ceará? Fazem pouca. Tinha que fazer mais. Sabe o que está acontecendo em uma cidade no interior do Ceará? Você não acredita nisso. A cidade tem 22 mil habitantes. Cidade do interior do Ceará. Não tem time de futebol. Nenhum time de futebol pertence a qualquer divisão no futebol brasileiro. E eles estão construindo um estádio na cidade com capacidade para 23 mil torcedores. O Cecinho já fez parecido. Querem reproduzir sabe o quê? Velho Cecinho. Sabe o que eles querem? Não, Pedro. Não, mas aí a concepção do estádio. Você não acredita? Quando eu li esse negócio, quando eu li no jornal de São Paulo, eu li isso aí, eu falo o seguinte, será que não dá para ir para Marte? Eu vou para Marte agora e não quero voltar. Eles estão reproduzindo o Coliseu. O Coliseu. E aí, os caras foram em cima do prefeito, dos administradores da cidade, mas o que vocês querem com isso? Não tem nenhum sentido. Não, mas a nossa esperança é de que o time X, de uma cidade a 200 quilômetros de lá, mande os seus jogos aqui. Mas isso não é patético. Mas o cara tinha que ser preso. Toda a administração do município tinha que ser presa. Toda a administração. Foi acontecido com alguns clubes cariocas. Eles tiram o jogo, levam lá, não sei para onde, lá vendem o jogo para Cuiabá, Manaus. Mas é que eles têm uma torcida muito forte. Brasília lota com a torcida do Rio de Janeiro. O Vasco tem um grande público no Nordeste, qualquer capital brasileiro. O Vasco da Cama, semana passada, lotou a Arena Manaus. Mas eu acho que é isso. É a solução. O que a gente vai fazer com esse estádio aí? Não, Pedro, mas as contradições são as seguintes. Tu não consegue aqui, é uma dificuldade para se conseguir no Brasil dinheiro para reconstruir, digamos assim, para construir ou melhorar um presídio. Para tornar a vida dos presos melhor. Mas isso é vontade política, né? Tá, tu não consegue, tu não consegue. Agora tu consegue facilmente dinheiro para construir. Se eu, de repente, construir um estádio lá nas margens do Rio Cuaraí, eu vou conseguir dinheiro para esse estádio. Não interessa se tem time de futebol ou não tem. Não, tem uma coisa por trás aí que eu não consigo entender. Tu vai lá no estádio do Cuaraí lá e transmite para a Rádio Salamanca de Caruaí, que está em cadeia conosco, um jogo que talvez não exista. Mas não é patético? Estamos aqui, não tem jogo. Você não considera que isso é patético? É patético. Agora o problema do Brasil de não ter presídios, não ter estrada, não ter viaduto, é vontade política, é rouba, é safadeza. Cada obra é um problema, todo mundo entra na justiça. Eu já decretei o seguinte, para mim, decretei para mim. Não vai ter metrô nunca em Porto Alegre. Nunca. Se tiver, nós não estaremos aí para ver. Não, não. Nunca. Sabe por quê? Os caras não conseguem fazer um buraco aqui na cara dos golos, para fazer uma passagem de nível. Aí quando fizer o metrô, que botar a máquina aquela, ela vai para o baixo dos prédios, certo? Aí vai acordar o gatinho do cara. E o cara vai entrar na justiça, reclamando que o gato dele acordou com barulho, e vai levar, a obra vai ficar paralisada há três anos. Que loucura, querido. A prefeitura quer fazer um viaduto ali na Pelíba do Brasil, Milano, os caras invadiram aí os terrenos da prefeitura. Um conseguiram tirar, o outro não conseguiram tirar. Eu quase briguei com a pessoa. É uma loucura, isso é uma inovação. Eu quase briguei com a amiga minha agora no meio dia, exatamente por isso. Porque ela tem uma preocupação essencial com os gatinhos e com os cachorrinhos. Nada contra. Só que eu disse o seguinte para ela, eu disse o seguinte para ela assim. Você acordar o gato para a obra. Eu disse o seguinte para ela. Minhas amigas só têm preocupação com gatinhos, com cachorras nem mal. Pedro, entre me preocupar com os gatinhos e os cachorrinhos, e me preocupar com aqueles monte de mendigos, de seres humanos, que estão dormindo ao relento no centro da cidade, eu me preocupo com aquelas pessoas que estão dormindo ao relento no centro da cidade. e menos com os gatinhos e com os cachorrinhos. Mas isso é uma opinião minha. E ela aceitou a minha opinião? Mas tu não pode dizer isso. Então tu me dá um cachorrinho que eu vou criar gatinho. Mas tu sabe que é um troço interessante. Mas não está demais isso aí. A prefeitura tem a face. Eu sou o que ele está chegando na rádio puxando um cachorrinho pela... Não, o dia é o seguinte. Eu já tenho dito para a minha família... Só o que falta é tu arrumar um cachorrinho peludinho. Digo para a minha família... Digo para a minha família... Digo para a minha família... Digo para a minha família e para os meus amigos... Os meus amigos... O dia que me virem com um cachorrinho pela corda... Numa calçada... E com o cabelo pintado... Moicano... Mas não falta um vianê. Pode me internar porque eu estou louco totalmente. Me interna no manicômio judiciário. Quem tu tem contra os animais e os pets? Quem tu tem contra os pets? Não, não tem nada. Mas o cachorro... Não retrasse numa pet? O cachorro é no pátio. Como é que é? Uma pet? Não sei nem o que é isso. Centrafica. Nem o que é? Centrafica. Centrafica. O pecado é que não pode entrar no zoológico. Mas vem cá, você está demais. Tudo bem, a pessoa gosta. Teve um jogador uma vez que num domingo de folga levou a mulher para conhecer o zoológico. Pedro, o Brasil... Na segunda-feira o administrador zoológico apareceu no estádio. Andava atrás dele. Vê que onde? O leão está com medo da sua mulher. Temos que trocar o leão. Pedro, quer rir? Olha aqui, só para ilustrar o Fábio, que trabalha na Manco, lá me manda um torpeio dizendo o seguinte. Eu vou na Arena no Gramado Sul, 60 reais, meu filho 30. Que não sou louco de levar meu filho na geral, diz ele. Eu também acho que ele faz bem. Mais 30 de estacionamento. 120. Então, para começar o brinquedo sem comer nada... 120. 124. Pedro, acontece o seguinte, querrinha, sabe o que está acontecendo? Eu gosto dessa expressão porque é uma expressão minha e eu gosto dessa expressão. que está cada vez mais acelerada a marcha da loucura e da licença tensa. Não, estou te falando. Sabe que eu vi um carro agora? Um carro agora. Aqui próximo do estado do Grêmio. Sabe o que o cara colocou lá atrás? Pintou, mandou pintar. Esse sábio, esse profeta. Eu sou, eu sou ateu. Ponto. E daí? Mas quem é que está interessado em saber que ele é ateu? É. Não, o papo vai renunciar. Não, claro. Vão queimar todas as bíblias. Porque esse idiota diz que é ateu. Uma informação fundamental para o futuro. Não, já é fundamental para a humanidade. O cara vai esperar vocês na saída aqui. Ele é ateu. E daí? E daí? E daí? E daí? E daí eu digo? E daí eu digo? Então não dá mais para aguentar o que está acontecendo no Brasil. Você sabe que agora na USP... É a marcha? Como é que acelerou a marcha? Da insanidade. Sabe o que aconteceu na USP agora, Pedro? Brasil, Brasil. Fiquemos no tema Brasil. Um moço, um jovem, estudante da USP, morreu depois de uma festa, ou durante a festa, no campo, no campo da universidade. Não se sabe por que ele morreu até agora. Não se sabe. O menino morreu. Jovem, assim. Parece que não tinha nenhum vício maior, segundo o depoimento dos colegas e tal. Só que não sabe qual é a causa da morte do menino, que apareceu dentro de um lago. Porque houve uma festa, Pedro. Regada, bebida, tudo que a gente... Dentro do campo da universidade. Maravilha, né? Argonizada. Isso não faz parte do currículo. Aí veio o maior... Aí se veio o negócio que é só no Brasil. Vender bebida alcoólica dentro de colégio, universidade, é bravo. Mas agora vem a maior. É bravo. 148 câmeras. Na hora é que na porta da universidade do colégio tem coisa pior que a bebida. Pedro, 148 câmeras dentro do campo da universidade. 148. Nenhuma funcionava. Nenhuma funcionava. E ninguém sabe para que estão aquelas câmeras lá. Nenhuma funcionava. Então é assim, Tia. Tu não entende mais o que está acontecendo nesse país aqui. E tu ouve os candidatos em todos os níveis. E eles fazem promessas, fazem promessas, fazem promessas. Tu não aguenta as promessas. Mas ninguém faz objetivamente nada. É uma coisa realmente interessante. Mas vamos lá, né? Eu ontem vi Vasco e Sampaio Correia. Não sei se alguém viu aqui. Foi empate? Um a um? Dois a dois. Dois a dois. O Vasco está jogando como time pequeno. Tio Janjão, né? Time pequeno. Está jogando na retranca, querido? Na retranca. Olha, terminou dando bico para tudo que era lado. Mas tem time aqui no Grão Sul que faz isso também. Tudo que era lado. O Vasco estava ganhando o jogo. O Vasco, o Sampaio Correia empatou 50 minutos no segundo tempo. Mas antes disso tem, eu achei que tinha, eu vi um lance ali que achei que foi um pênalti claríssimo no jogo. Aliás, estádio cheio, né? Pênalti claríssimo. Castelão lotado. 40 e poucas mil pessoas. Pênalti claríssimo contra o Vasco. Não, não. Tem um a favor do Sampaio Correia. Sim, contra o Vasco. É. Cacalo, mas sabe o que que me chama a atenção? Que apesar do Vasco ter jogadores mais conhecidos, jogadores cheios de currículo, ele não consegue trocar passe, ele não consegue envolver o adversário, ele não consegue ter a bola. Sabe, ele vai chegar na elite, não tenha dúvida. Mas vai chegar pela camisa. É, e outra coisa, não vai ser campeão. Não, não vai ser campeão. A Ponte Preta está voando. Está voando a Ponte Preta. E quem acertou a mão é o Geninho com o Havaí. O Havaí também vai subir. O Geninho também é uma grande campanha. O João e Ville, eu acho que vão subir esses quatro. O João e Ville só empatou ontem, né? É, o João e Ville jogou com a América de Minas. Dos quatro primeiros, só a Ponte Preta venceu, né? O Havaí empatou fora com o Paraná. O Ceará está vazando, né? Maravilha do Nordeste está fora do G4. E o Sampaio Correia que está em, se não me engano, sexto ou sétimo. Mas está com muita distância. Muita distância. Sabe quem é o treinador do Sampaio, né? O Lisca. Mas está muito distante do quarto colocado. Sabe que é um time bem arrumadinho. Só para variar, parece que o Lisca foi punido. Está suspensão. Ontem estava punido. Ontem. Invadiu o campo, inclusive, suspensão. Acho que arruinou a vida dele. É, no final do jogo foram tudo em cima do ar. Porque o segundo gol do Vasco, a bola entra. Entrou, ganho. Ela entra, ela entra. Entra. E aí, claro, que o Bandeirinha está vindo para o meio campo, auxiliar. E o cara saiu do banco do Sampaio Correia, um jogador lá, Evandro, parece que é o nome. E agarrou... Edgar. Edgar. Agarrou o Bandeirinha pelo braço, disse, não, tu não vai para o meio. Aí fechou o temporal, claro. O cara agarrou pelo braço o Bandeirinha, o Bandeirinha. Não, para lá tu não vai. Imagina se não tem televisão. Ah, que confusão que está. Que confusão. A televisão disciplinou, inclusive, a Libertadores, né? Pedro, enfim. O Grêmio ganhou a Libertadores, era um frejo lá. Pedro, enfim. Em La Plata, quase mataram os caras do Grêmio lá. Estreia do Filipão do Grêmio em 1993. Estádio Olímpico de Roma. Um amistoso. O Grêmio jogando bem contra a Roma, daqui a pouco o cara entra completamente impedido. E o Bandeirinha corre para o meio. Nós estávamos no banco de reserva, né? Nossa, quem? Eu, o Filipão e o reserva. E o cara, e o Bandeirinha correu para o meio. Quando ele passou na nossa frente, o Filipão levantou e parou. O Bandeirinha não viu, bateu e pum, caiu. Mais uma agressão, chancelada aqui por uma advogada. O Bandeirinha não viu. O Bandeirinha não viu. O Bandeirinha é uma professora universitária. Ele é tão bonito. Ele é correndo para o meio. Não viu que o Filipão parou na beira do campo. E quer voltar a presidência do Grêmio. E ele bateu no bando do Filipão e caiu sentado. Quer voltar a presidência do Grêmio. E quer desafiar o presidente Koffer, o grande presidente. Viu, Pedro? Aí o empresário virou para o presidente Fábio, que estava lá em cima, e disse assim. É, time muito bom, mas que banco. Vocês já viram? Vocês já viram? Vocês já viram o seguinte? Dessas excursões que o Cacarro participou com o Grêmio no exterior? Algumas eu vi. Ele não conta um gesto nobre. Não, mas tem. Alguma coisa boa. É só agressão, rapaz. É só fiasco em todo lugar que eles vão, rapaz. Mas hoje a televisão... Na China, na China, ele e o Paixão mereciam ser presos. Mereciam ser algebados direto para o presídio central chinês. Só não foram funcionados lá, mas o Maltitude já tinha caído. Já tinha caído. Já tinha caído, Maltitude. A televisão deu uma melhorada na coisa. Tu imagina sem a televisão o que que acontecia. Imagina um jogo como esse que tu tá descrevendo. Se não tem a televisão, é pra testemunhar esse processo. E isso vai parar no TJD, claro. E tu viste que o Bandeirinha se assustou. Claro, mas claro. Ele ficou sem pra onde olhar, pra onde caminhar, pra cercar o cara. Quando ele terminou o jogo, ele apitou o final, em menos de dez, em menos cinco segundos. Os amarelos aquele... Os amarelos estavam todos do lado dele. E aí o Lisca invadiu o campo, invadiram tudo. Mas aí não adianta. O Lisca invadiu o suspenso. Suspenso. Ah, mas ele vai pra cá. Eu acho que ele vai pra cá. Não, quem deve ser internado, eu falei, eu falei em hospital e tudo. Podia trazer o Cacau de volta pro Grêmio, o Filipão de treinador e o Lisca de auxiliar técnico. Tira o Mortuosa e bota o Lisca. Isso é pra enlouquecer. Não, tudo... Enlouquece total. Tudo gente burra. Não, de quem deve ser internado. Ninguém debochava do Grêmio naquela época, quer saber? Não tinha, não tinha. Qualquer coisa nós invadíamos mesmo. E aí? Não é, Gatinho. Isso aqui é inacreditável que eu tô lendo aqui. Não, continua. O que eu vou fazer? Eu tô lendo aqui o seguinte. É a sinopse de esportes ao meio-dia de Silva e Benfica, né? E o José Maria Marinho, presidente da CBF. Mas tem que ser internado imediatamente. Sabe o que ele quer? Ele quer um arrefante contra a Alemanha. Olha aqui, é mais fácil os Estados Unidos perderem uma guerra pro Paraguai do que o Brasil ter revanche contra a Alemanha. Ah, não. Isso aqui é brincadeira. Ele vai tomar dez da Alemanha, rapaz. Mas não faz isso. Isso tem que ser interditado, rapaz. Não, mas aí o Brasil, se for jogar contra a Alemanha, não vai pra dentro deles. Aí o Brasil vai ficar na retranca saindo por uma bola. Ele pinta o cabelo? O Marinho pinta o cabelo? Cajuzinho assim? Talvez não tome, enfim, o cabelo do Marinho é muito parecido com o famoso comentarista aí do Rio Grande do Sul. Frequentam o mesmo salão. Pedro, tá nos ouvindo nesse momento. Talvez, talvez... Bada. Já me puteou agora pelo telefone. Você fica lendo em mim, já teve doente, eu não toquei em ti. Talvez, Pedro, o Brasil não tome dessa por quê? Porque o Filipão e o Mortosa estão no Estádio Olímpico, né? Talvez não tome dessa Alemanha. Ah, mas faz uma retranquinha. Faz o jogo que tá fazendo agora. Sai só na bola boa e... Cati, vocês me desestimularam ontem. Por quê? Não, porque eu queria assistir o jogo do Grêmio contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Eu gosto de futebol, vou assistir, né? Aí você me disse, ah, o Conca não joga, o Fred tá desinteressado. Eu digo, não vou assistir. Mas aí eu conversei com alguns amigos hoje por telefone e eles me disseram que o Fluminense vai pra dentro do Grêmio hoje. Então eu quero ver esse jogo, né? Mas não vai dar tempo, tu vê. Tu vai estar no Beira Rio, tu vai ter que pegar um ônibus, o ônibus tá lotado nessa hora. Quando tu chegar em casa, já terminou o jogo. Ele vai ouvindo a gaúcha, a narração do Pedro Ernesto, que daqui a pouco eu vou lá pro aeroporto. Tá dizendo que quer assistir o jogo. É. Não, mas se eu ouvir a gaúcha, tu assiste, né? Tu vai de férias, é isso? Pro Rio agora? Não, não. Vou trabalhar e volto amanhã cedo. Viu, Pedro? É uma loucura essa viagem. Vai. Não, mas aparentemente, qual é a situação do Fluminense, Cleber, na tabela? Há três pontos atrás do Grêmio. Sétimo com trinta e seis. É, ele não tá, não tá mal. Se ele ganhar, ele pega o Grêmio. Ele não tá bem. É mal ele não tá, mas ele não tá bem. Ele tá me preocupando. Ele tá perdendo muito, geralmente. Até que tá me preocupando na tabela, eu tava olhando a tabela. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. É. Atlético Mineiro. E eu vou te dar outro, que eu tenho um certo receio. Não tanto quanto o Atlético, o Esporte e o Recife. Tem time pra chegar, né? Ah, mas tem o estádio lá. O Atlético tem bons jogadores, né, Pedro? Tem, tem. O Atlético tem bons jogadores. No passado, a gente tinha um Atlético Paranaense, que era um time que se dava pouca projeção e chegou. Mas o Atlético Paranaense é melhor que esse time do Esporte. Era, era. Melhor. O Atlético Paranaense tem dois muito bons atacantes, né? O Douglas Cotinho e o Marcelo, aqueles são dois bons jogadores. Agora, fora de brincadeira, né, o Fluminense realmente perde muito sem o Conca, né? É um excelente jogador de futebol, né? É, vai jogar o Sobis no lugar dele, né? Eu só quero que eles marquem o Fred. Só isso. Marquem o Fred. É, mas é bom marcar o Sobis também. Imagina se tivesse uma boa. É bom marcar o Sobis também. É, sabe que o Sobis faz golo. Eu tenho uma convicção. Sobis faz golo contra o Grêmio, cara. Faz, faz. Ano passado fez um aos 45. É? O Grêmio tava ganhando um a zero gol no preço. É, uma bola que bateu em todo mundo, caiu lá em cima, lá e o Marcelo não chegou. Por que que não se faz, Pedro? Agora, eu tô vendo aqui, ó. O Argel Fux vai, deve jogar com três volantes contra o Corinthians em casa, né? Eu pergunto o seguinte, por que que não se faz um time de futebol constituído somente em volantes? Mas o Argel... Inclusive o goleiro. Não, não, eu tô perguntando, eu não tô discutindo o Arzela. É uma tendência, assim, parece de todos os treinadores aí. Por que que não se faz um time só com volantes, Cacau? Inclusive o goleiro, o volante. O Abel joga com um volante. Por que que não? Mas o Abel vai pra dentro. Grande Abel. Mas o Abel vai pra dentro deles, Pedro. Campeão do mundo e vai pra dentro deles e mete gol neles, tá? É terceiro colocado no campeonato. Quando o Abel, quando o Abel fala em... Ah, a um ponto do segundo. A um ponto do segundo. E a cento e vinte e dois pontos do primeiro. Quando o grande técnico, o Abel Braga, fala em atacar, parece que ele tá cometendo heresia. Todo mundo cai em cima do Abel. O Abel começa a sacanear aqui. Não, mas não é o Cacalo. É o Cacalo. É a crônica esportiva. Eles não gostam de atar. É a sociedade. A sociedade. Eles não gostam de time que ataque, eles não gostam? É. O torcedor gosta, mas a crônica não gosta de time que ataque. O Vianney gosta. Mas vem cá, só falta um crucificão, o Abel, porque diz, não, eu vou atacar. O meu time tem ataque. É. Mas são os retranqueiros. Bom, deixa assim. Um chato, né? Quando chegou a evolução das esponjas, Gimo Lavsec. Durável, anatômica e com três camadas. A primeira para limpezas difíceis. A segunda para maior flexibilidade. E a terceira de celulose vegetal superabsorvente que lava a louça e enxuga a pia. Gimo Lavsec. Qualidade comprovada. Fecha Mestre do Meneiro. Só preço baixo. Só as melhores condições. Só até dia 30, hein? Olha, só no Fecha Mestre do Meneiro. Você sabe, né? Ninguém facilita tanto. Nada define você tão bem quanto as escolhas que você faz. Se a vida é feita de escolhas, é um privilégio ser uma delas. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Dito isto, vamos lembrar que o Salon Line é de real atacado. Novidades que viram lucro para o lojista. E Valença Ice, eu disse Valença Ice. Melhores sabores com Valença Ice. E chegou o momento bairrista. Rafael Moura divulga três notas oficiais. E me pede música no Fantástico, chefe. Atacante Colorado tem mais notas publicadas do que gols em setembro. E não persistiram os sintomas. O médico deverá ser consultado. O enfrentamento de ônibus é com a Ouro e Prata. Três minutinhos, gente. Faltamos em seguida. Blackbird, Blackbird Mais energia você vai ganhar Blackbird, Blackbird Não precisa de asas para voar Blackbird é o energético que contagia Blackbird, Blackbird Mais energia você vai ganhar Blackbird, Blackbird Excelsior Pirelli Racing convida Etapa final da Copa Excelsior 60 anos Os mais de 50 pilotos decidem quem sobe no lugar mais alto do pódium Na etapa decisiva Não perca É neste domingo no Autódromo Internacional de Rivera No Uruguai Copa Excelsior 60 anos Rod Excelsior Rod Pirelli E Pague Rodando Wisdomy, me viu uma sensolina, ish? Sensolina? Isso não tem aqui na farmácia. O sensolina, aquele pra barriga, homem. Ah, olina, essência de vida. Isso! O vivente me fala mais enrolado que namora de cobra. Isso! Olina, aquele composto de ervas que deixa a gente mais afiado que língua de sogra. Olina, essência de vida, agora em Flaconete. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. ZYD 661 Rádio Gaúcha FM 93,7 MHz Sabe o que um lugar completo te dá quando você abastece? A chance de concorrer a 10 Audis. É isso aí! Quem abastece no posto Ipiranga, acumula quilômetros de vantagens e concorre a 10 Audi A1 com um ano de gasolina original aditivada grátis. Bastam 50 quilômetros para concorrer. Está esperando o quê? Se faz parte do programa Quilômetros de Vantagem, participe. Se não faz, cadastre-se. Confira o regulamento no site ipiranga.com.br. Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Minuto Simers A saúde vai de mal a pior. A cura passa por uma rede de postos resolutiva, exames, medicamentos e mais leitos hospitalares. Isto se consegue com vontade política, investimento e gestão. Cabe a você exigir mudanças na hora de votar. Pense e vote a favor da saúde. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. A verdade faz bem a saúde. Logista, prepare a sua loja para o Dia das Crianças, uma das datas mais importantes e rentáveis do ano. O Real Atacado tem novidades em brinquedos para você surpreender, vender e lucrar. Não deixe para a última hora. Confira tudo em realatacado.com.br e venha nos visitar. BR-116, bairro Charlau e São Leopoldo ou em Porto Alegre, no bairro Anchieta, pertinho da Freeway. O Dia das Crianças. Mas a oportunidade é para você. No fim de semana, até quem não marcava voltou a fazer gol. Voltou para o Dudu, vai meter para o gol, é gol! Aleluia, 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 aleluia! Dudu! Rafael Moura bateu, é gol! Rafael Moura, é gol do Riemann! Hoje, os dois times têm que vencer para terminar a rodada no G4. A noite de quarta no Futebol da Gaúcha começa às 6h40 com Inter e Criciúma e segue com Fluminense e Grêmio. Nossa cobertura vai até às 3h da madrugada. Oferecimento, Pepsi, Tramontina, Loterias Caixa, Lojas Quero Quero, Skin, Tigre, ErcoSul, Net e Apracur. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Uma hora e 39 minutos, o sala de redação está de volta, Excelsior Pirelli Racing convida. Na etapa final da Copa, Excelsior, 60 anos, domingo em Ribeira, no Uruguai. Temperatura que é de 18 graus e 3 décimos, Santa Clara há mais de 100 anos, na mesa dos gaúchos. Repetindo a pesquisa interativa, a dupla grau termina a rodada dentro do G4 do Campeonato Brasileiro? Um, sim. Dois, não. Três, só o Grêmio. Quatro, só o Inter. Pesquisa interativa que é de Nazale e Frigelar. E o Salon Line é do Real Atacado e de Valesa Ice. Eu disse, Valesa Ice. José Alberto Andrade, repórter desta rádio gaúcha, manda dizer o seguinte. Kenny Braga abomina três volantes. Minnelli usava Caçapava, Falcão e Batista. Inter teve a melhor campanha da história com eles. Como se responde isso? Eu respondo simplesmente. O Internacional dos anos 70 jogou sempre com três atacantes. Sempre com três caras na frente, que era o que garantiu as vitórias do Internacional. É uma boa resposta. Três atacantes. E três volantes. E o Zé tem uma certa razão. Isso aí aconteceu. Mas eu acho que a melhor fase... Falcão, Caçapava e Batista. Eu acho que a melhor fase... Qual era o ataque? Eu acho que a melhor fase do Internacional... Salomiro, Dario e Lula. A melhor fase... Salomiro, Flávio e Lula. A melhor fase do Internacional para mim, embora isso que o Zé diga seja uma verdade também, mas a melhor fase do Internacional para mim era com dois volantes e Jair ou o Escurinho. Jair ou... Para mim... É a fase que vem as do Caçapava. Para mim, particularmente, um dos melhores jogadores de futebol mais completos que eu vi atuar... Isso é uma declaração de dor. Especialmente... Dor? Não... E sabe o que é a declaração de dor? Dos melhores jogadores de futebol que eu vi atuar... E eu não tenho vergonha de elogiar jogador Internacional... Esse Jair, para mim, talvez tenha sido o melhor jogador da era Beraio. E declaração de dor, Pedro... Eu digo assim... Porque o Escurinho aparecia na pista e tu entrava em pano. Mas o Oberdã chegou e acabou com ele. O Oberdã chegou e acabou com ele. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que dor... Quando eu ouço vocês compararem aí, por exemplo, o Gamarra com o Figueroa... Eu dou risada. Só eu sei a dor que o Figueroa me fez sentir. Só eu sei. Até te dá contra o Velaço. A dor que o Figueroa me fez sentir. O Gamarra era de brincadeira. Não faz uma perna do Figueroa. O Gamarra jogou num time da padaria. Jogou num time nacional, no time da padaria. Mas não dá para desmerecer o Figueroa. Não, não. Não estou desmerecendo. Agora bota o Gamarra com o Caçapava atrás. Sabe quando é que o Gamarra vai fazer falta? Só no trânsito. O Figueroa tinha todas as virtudes de um grande jogueiro. O Gamarra jogava muito. Olha, está falando quem sofreu com isso. O Gamarra jogava muito. Não era só no Internacional. No Corinthians ele jogava muito também. E na Copa do Mundo. O Figueroa era um fenômeno também. Não tenha nenhuma dúvida. Mas o Caçapava esse... O Grêmio jogou uma semifinal contra o Corinthians. Um campeonato brasileiro. Com um time menos do que médio. E ganhou em São Paulo do Corinthians em cima do Gamarra. Mas pode ganhar. O Grêmio nunca ganhou em cima do Figueroa. Pode ganhar. Raramente venceu em cima do Figueroa. Tu pode ganhar. Os gols do... Como é o nome dele? Não, um gol do... Clóvis. Clóvis o atacante e um do Itaqui. Olha só. Ele não é imbatível. Tu pode ganhar agora que ele jogava muito. Agora, mas tem que considerar não só o Caçapava, Garrinha. Tem que considerar que o Figueroa em determinado momento teve outro grande jogador do lado, que era o Marinho Pérez. Também, também. Mas teve também do seu lado jogadores de nível médio pra baixo. Médio, médio. Eu não gosto. Mas aí é que está o jogador que joga na frente. Vocês não sabem o que é tu tá do lado do Grêmio, atrás da goleira e vê aquelas faltas batidas pelo Jair, que ela não tinha rumo aquela bola. Me dá os dois, tá? Eu não gosto. E depois disso teve o Marião, o Canhão. Ah, mas aí... Pois é, mas aí pode botar a proteção que botar. Sabe o que eu não gosto de dizer? Eu não gosto de dizer por quê? Porque as comparações são sempre injustas. Eu lembro que o Gamarra disputou uma Copa do Mundo sem fazer uma falta sequer. Isso é inédito. O cara disputou uma Copa do Mundo sem fazer uma falta sequer. Então, eu respeito tanto o Figueroa quanto o Gamarra. Ele era um jogador... Mas, eu não tô dando opinião. Eu tô dando um depoimento, um sentimento de quem sofreu do outro lado. Eu prefiro jogar 50 mil vezes contra o Gamarra e nenhuma com o Figueroa. Eu valorizo todos os ídolos do Internacional que vestiram a camisa do Inter, o manto sagrado do Inter nos anos 70. Eu me lembro deles. Muitos são meus amigos até hoje. Mas se eu tivesse, Pedro, que reabilitar um jogador daquela época para o Internacional de hoje, sabe quem é que reabilitaria? Pela posição dele. Foi o cara responsável por quase todas as vitórias do Inter. Valdomiro e Vazfranco. Valdomiro e Vazfranco. Porque não existe jogador hoje com as características do Valdomiro, infelizmente, para o futebol. Infelizmente, para o futebol. Os colorados, Kenny, recebiam uma mensagem agora aqui, e talvez vocês possam, Kenny especialmente, possam dizer, concordar. Recebiam uma mensagem aqui dizendo que o Florindo foi melhor do que os dois e enfrentou Gessi e Juarez. Florindo foi extraordinário o zagueiro. Eu não conheci também. Dos anos 50. Dos anos 50. Do time do Teté. Falam muito bem dele. Não vi. Eu não vi. Disputou Pan-Americano no México. Por isso que eu conheço. Nós vamos chegar no Ayrton, Ferreira da Silva. Esse eu também não vi. Que é o fenômeno. O fenômeno também. Isso é fenômeno. E outra coisa, tu sabe que o Florindo e o Ayrton eram amicíssimos. Não vi Gessi me disseram que jogavam um fenômeno. Era um fenômeno. O Ayrton faleceu, infelizmente, e o Florindo continua vivo, graças a Deus, morando na praia. Um abraço para o Florindo. Uma informação. Tu já olhava, tu deve te lembrar do Gamarra. Tu olhava para o Gamarra, a única coisa que tu achava que o Gamarra não era, era jogador de futebol. Ele era todo torto. Um índiozinho. E corcunda. É. Eu disse, não, esse cara aí não é esse aí. Mas eu entrevistei o Salomão, que trabalhou lá na Seleção Paraguaia, com o Paulo César Carpejani. O Salomão disse, melhor que o Figueiro. Eu falei, não, Salomão, para com isso. Reinaldo Salomão, vem com esse papo. Me encarnou. Não, é que ele tinha passado pelo jogador e tal. Tá, mas para te situar que alguém é melhor que o Figueiro, mesmo que não seja, o cara tem que jogar muito. O Figueiro foi melhor do mundo, né? Eu vou citar. Com a parceria que o Gamarra tinha no Internacional, teu talento reconhecido, já é um... Claro. Não, só, Pedro, eu lembro de grande jogador Internacional, podia ficar a tarde inteira falando nisso, mas teve um jogador que não é lembrado seguidamente, e que eu acho que o Internacional... Ele foi extraordinário, o jogador de futebol Internacional, chamado Rubem Paz. Jogava bastante. Uruguai, Rubem Paz. E eu, quando o Internacional inaugurou o seu novo estádio, eu conversei com o D'Alessandro lá. E o Rubem Paz estava na festa, aquela festa realizada à noite, e o D'Alessandro me disse, Rubem Paz, você era meu ídolo. O Rubem Paz, jogava demais, você era meu ídolo. Que elogio deles, quer dizer, o D'Alessandro elogiando o meu... E tem um carinho especial pelo Inter, né? É verdade, grande jogador, futebol ruim, Paz. E não precisa mudar pra Santão do Livramento, ele viveu morar em Ribeira. Não, tudo bem, não, não tem problema nenhum. Não, só pode saber. Não, não tem problema nenhum. Olha aqui, a direção do Inter informa. Inter e Guarani de Venanço Aires, semifinal da Copa Fernandão, jogo de ida foi 1 a 0 para o Guarani de Venanço Aires. Beira Rio terão portões abertos nesta quinta-feira, 25... Ah, é quinta-feira, horário 15 horas. Mas, time sub-23 do clima, por que não bota uma preliminar hoje? Não é melhor? Talvez por causa do risco da chuva, Paz. Não, a construtora não permite, Paz. Talvez o risco da chuva. Não, esse dia tem preliminar do sub-23. Não, não, não. Quem manda no Beira Rio... Quem manda... Eu quero informar o propósito. Quem quiser ver o Ailon jogar, vai amanhã, hein? É. Vai amanhã. Então, olha aqui, ó. Alisson Becker... Não. Sem o Elton Paulista? Não. Olha o time aqui, ó. Alisson Becker, Diogo Tales, Arancosta e Jefferson. Nathan Índio, Jair Gladstone, João Henrique Ailon e Maurides na frente. Esse cacalo aqui... Quem é o atacante que tá no banco do Rafael Moura hoje, então? Não, acho que não temos, né? Ah, bom. Então, tá bem escolhido, porque é um jogo que precisa só ganhar, né? Pedro, Pedro. Pedro. É? Mas, para aí, mas é um jogo que precisa ganhar, tem que ter atacante. Sobeu, vai pra dentro dele. Não, mas tem que ter atacante. Daqui a pouco... Olha, eu não... Olha, vou bater na mesa. Dois minutos de jogo, tu sobe e dá uma distensão no centroavante. Tá, e aí, pode, é normal, é do jogo, pode acontecer. Jorge Henrique. Sim, mas é isso que eu tô dizendo, tu tem que ter um atacante no banco, é jogo pra ganhar no Belém. Sacha, Sacha. Mas vem, mas não, mas o Sacha tá jogando lá do campo. Ah. É isso que eu tô dizendo, tem que ter ou o Maurides ou o Ailon, tem que tá no banco hoje. Não, não, não. Aí, outra coisa, e o Grêmio, o Grêmio estreou hoje na Copa do Brasil, Sub-20, jogando uma ressacada contra o Havaí, e uma das novidades do time do Grêmio é o Mancini, filho do Wagner Mancini. É, zagueiro e capitão do time, o Mancini, filho do Mancini. Eu deixo provocação em branco aqui no sala de redação. Seu Cacalo ensinou, o Cacalo ensinou... É racismo, deixar em branco é racismo. Quem manda lá no Beira-Rio é a construtora, que é uma grande construtora, mas eu quero te informar pro Cacalo que lá no Beira-Rio, o presidente Giovanni Luiz não pede licença pra entrar no Beira-Rio, e os diretores do Internação não pedem licença para o segurança da construtora pra entrar no Beira-Rio. Só isso que eu quero te informar. Não pede licença pro segurança. Só uma pergunta pra ti, se o Cacalo quiser entrar na arena, ele entra livremente? Não entra. Agora vai ter que pedir licença pro segurança da construtora. Todo mundo sabe disso. Eles vão ver. Eles vão ver agora. Eles só negam isso aí. Agora vai entrar, o presidente vai entrar. Eles só negam isso aí. Eles vão ver agora. Quem é esse cara que tá aqui? Quando é que? Quando é o registro? Faça, faça. Sexta-feira? Sexta-feira, tu não vem, então. Tu vai estar envolvido. Bom, nós temos ainda a possibilidade de uma nova chapa, né? Do grupo Grêmio e Vencedor. É isso? É esse o nome do grupo, né? Deve ser um grupo vencedor, né? Sim. Tem o nome, né? Vai ser perdedor e botar o nome de vencedor. E o Grêmio mudou. E pode dançar mais um candidato. Pode. E o Duda assume o futebol segunda-feira, né? Assume o futebol segunda-feira. Acho que tem um ex-dirigente do Grêmio, um recente dirigente do Grêmio, que deve estar muito triste nesse momento, claro. Quem? Estou me referindo ao Quitor Lina. Ele saiu, foi sacado lá do Grêmio. Não teve a solidariedade de ninguém. Não é verdade. Não é verdade. Não diz isso. Teve solidariedade de muitas pessoas. Eu ontem conversei com ele e emprestei a ele a minha solidariedade diante do que eu ouvi. Bom, do Quitor Lina dá pra dizer o seguinte. Dá pra dizer duas coisas. Primeiro é que ele foi muito mal no futebol porque o Grêmio nada ganhou no período dele. Não, só um pouquinho, Pedro. Não, só ele. Não, para um pouquinho, Pedro. Segundo que dá pra dizer o seguinte. Não, Pedro. Não, não. O que dizem, Cacalo, a favor do Quitor Lina é que quem decide é o presidente Fábio Costa. Não, mas só um pouquinho. Não vamos responsabilizar o Quitor Lina porque o Grêmio foi mal. Primeiro não foi tão mal no futebol. Classificou pra Libertadores, jogou Libertadores. Agora, responsabilizar o Quitor Lina por um mau resultado, olha, não, não tô gostando. Não, mas é a gestão dele, né, Pedro? Não, mas não é só dele, né, Pedro? Não, mas não é só dele, não é? Bom, ele tá lá e tem outros tantos que tão lá também, né? Não dá pra responsabilizar o Quitor Lina. É um cara sério, é um cara de bem, é um cara íntegro, tá? É um cara dedicado ao Grêmio, um grande grêmista. Não obteve títulos, é verdade, mas não foi só ele. Foi todo o conjunto do Grêmio. Foi todo o conjunto do Grêmio. E quando um time ganha, ninguém ganha sozinho também. Evidentemente que ninguém ganha sozinho. Pode fazer o maior time do mundo. Agora o Guerrinha acabou de sentar que faz o maior time do mundo, contrata o Messi, na decisão, primeiro minuto, ele tem o estiramento, vai jogar o Joãozinho da esquina. Eu não vou, sabe o que eu falei do Quitor Lina aqui? Ninguém ganha sozinho. Quer dizer, por que eu falei pro ele? Quem perde sozinho. Porque eu não gosto de ver ninguém ser injustiçado. Não gosto de injustiça em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Não, mas ele não foi injustiçado. Ele pediu pra entrar na chapa, pelo que eu sei. Não, mas tem muitas coisas... Não foi aceito na chapa, só eu. Tem muitas coisas que... E quem faz a chapa tem direito de fazer a chapa. O que que é? Tem muitas coisas que não se explicitaram. Muitas coisas que não se explicitaram. Por exemplo, ontem. Não, como é que vai deixar assim? Não dá notícia, não dá notícia. É o cofre da informação. Que jornalista é esse? É o cofre da informação, que coisa séria. Kleber, até quando é a inscrição das chapas lá no Olímpico? Sexta-feira. Sexta-feira, 17 horas. Sexta-feira é um dia muito importante, porque até lá muita coisa ainda pode acontecer. Segundo uma entrevista que eu vi na Rádio Gaúcha, até sexta-feira poderá ter novidades. Quantas assinaturas já temos, Cacau? Quantas assinaturas já temos no papel? Quantas fotos? Num creme vencedor tem 31 concedores. Precisamos fazer uma composição política. Será que dá ou não? Eu não pertenço a grupos, Pedro. Não é o presidente de honra? Não, mas aí eu sou o presidente de honra, né? Isso é de honra. Pedro, não deixo nada sem resposta aqui. Aqui na rádio tem um colafina, que faz essas chamadas aí, humorísticas, intervalo do programa. Um colafina, né? Que eu estou louco para pegar ele. Por quê? E aí ele fez hoje uma espécie de gozação em cima do nosso centroavante, o Rafael Moura. Isso. E eu quero te dizer o seguinte. E ele diz assim, esse rapaz devia jogar mais, não sei o quê. Não, não, não. Ele já lançou três notas oficiais. Pode pedir gol no Fantástico. Pode pedir gol no Fantástico. Ele só lança nota. Pedir música, Pedro. Primeiro, eu vou informar para ele que ele lança nota porque o Rafael Moura sabe escrever. Ele sabe português. Ele fala, ele não fala. Ele tem assessoria de imprensa. Tudo bem. Mas agora o rapaz é criticado todos os jogos, mas não pode se defender. Agora está assim. O jogador é criticado por qualquer colafina e não pode se defender. Não, isso eu discordo de ti. Até acho que é um colafina mesmo, tá? Não, mas... 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 Pode ser mais bairrista tradicional, Pedro. Tanto ele pode se defender que ele escreveu uma nota oficial e que foi divulgada... Não, mas ele foi criticado por não ter escrito a nota oficial. Mas ele não pode escrever a nota oficial? Pode. Pode ser elogiado ou criticado. Não, mas o que está acontecendo no Brasil? O cara não pode escrever a nota oficial. O jogador não pode se defender. O treinador pode se defender. O que tu diz aqui, tu pode ser criticado ou elogiado. O cara que faz nota oficial pode ser criticado ou elogiado. O cara que faz gol pode ser criticado ou elogiado. Mas ai dele se eu fosse o Rafael Moura, rapaz. Ai dele se eu fosse o Rafael Moura. Cagava-lhe a pau. Ah, não vou dizer. Eu vou falar isso aí. Eu vou falar isso aí porque eu não sou violento. Eu gosto da paz. Tá paz. E eu sou filhado a essa corrente também. Ah, não, não, não. Isso é heresia. Isso é heresia. É, o problema, as críticas do Rafael Moura, a imprensa fez muitas críticas, verdade. Mas não foi só a imprensa. Mas ele pode se defender, rapaz. A arquibancada fez muita crítica. Agora tu não pode criticar o jogador que lançou uma nota. Ah, não, só três notas. O Rafael Moura em determinado momento fez... Não, tudo bem. Fez gesto com a torcida, né? O D'Alessandro só abaixa aí. Não é isso que eu estou dizendo. Ah, os torcedores são ingratos. O Rafael Moura ganhou um granalte. O rapaz... Não, mas tudo bem, mas... Deixa o Rafael Moura no time, não mexe com o rapaz. Tu sabe que quando ele ganhou o granal foi carregado em trunfo? Os caras agarravam ele no colo, abraçavam ele. Ele não fez nota oficial nos elogios? Não, porque é do jogo. Mas ele não pode jogar bem sempre. O que me interessa é o seguinte. Tudo bem, ele só não pode passar três meses sem fazer gol. Ah, deixa o cara. Tá numa nova fase. O rapaz tá sendo criticado porque lançou três notas. Não, então o seguinte, o próximo... Eu aconselho ao Rafael Moura que lance meia nota. Meia nota. Aí não vai ser... Três notas hoje. É exagero. O que o barrista, a escola fina aí, disse é o seguinte. É que ele tá fazendo mais nota oficial do que gol. Mas o que que é isso? E a torcida do Ita quer mais gol e menos nota oficial. Isso é da República Rio Grande do Sul. Da República Rio Grande do Sul. Aqui, uma ação importante trazida por Bruno Junqueira. É um baixinho assim, assessor de jogador, gente boa. Grande, grande guri. Gente fina esse guri. Gente fina. Diz assim, ó. Pedrão, Maurides está no banco principal para o jogo de hoje. O empresário do atleta Jair Peixoto está ouvindo e fez questão de contribuir. Ótimo, ótimo. Então tá, agora resolvido o problema. Claro que tem que ter. O jogo é pra ganhar. Tu bota lá. Olha, quem é que tá no banco? Ah, tá o Alan Costa. Tá o Alan Ruscha. Não, não, não. O problema não é atrás. O problema é na frente. Tu tem que ganhar. E o Alan Delon. Tem que ganhar. Qual é o placar do jogo hoje no Rio de Janeiro, Cacau? 1 a 0 pro Grêmio. Nós vamos jogando por uma bola só. Vamos lá, metemos um golinho e voltamos tudo pra trás. Uma saidinha. É um otimista esse Cacau. É um otimista. 1h55. Ruder oferece experiência e inovação a serviço da sua segurança. Conte sempre com a gente. Sua confiança faz a nossa força. www.ruder.com.br Carhouse Toyota apresenta nova RAV4. Tá certo isso? RAV4. RAV4, tá. Diferente de tudo, igual a você. Agende um test drive e aproveite a exclusiva entrega com prazo reduzido. Carhouse incomparável. Antecipe-se ao lançamento do New Life apartamentos de dois e três dormitórios com lazer completo na Avenida Ipiranga, perto da PUC. Tá? E deixa eu dizer que o resultado final da pesquisa interativa a dupla granal termina a rodada dentro do G4 brasileiro? Sim, 8%. Não, 4%. Só o Inter, 36%. Só o Grêmio, 51%. O que dá uma ideia do otimismo dos gremistas em relação ao time. Não, não. Acho que não. Eu acho que não, Pedro. Não é otimismo. É que o Grêmio é o nosso Barcelona, né? Ah, é? O Grêmio é o nosso Barcelona. É o Cruzeiro, o Barcelona, do Brasil? Bom, dito isto, deixa eu lembrar aqui a interativa da Nazare e da Fritura, Angelari, que o Sala de Redação está terminando. Pedro, um minutinho, por gentileza. Recebi aqui do Nilson Souza, Pedro. Ele já fugiu ao Grêmio em Porto Alegre, esse glorioso tricolor do Rio Grande. Um belíssimo poema composto por Jaime Caetano Brau. Aliás, só o seguinte, Pedro. Isso aí foi bom que a Carla tivesse dito isso. O Santana hoje publicou na sua coluna de Zero Hora, coluna inteira, um poema do Jaime Caetano Brau sobre o negro brasileiro, que é simplesmente antológico. As pessoas não podem deixar de ler esse poema. É verdade. Coluna do Paulo Santana, Zero Hora de hoje. Vem aí o Gaúcha Repórter e o Sala de Redação. Volta amanhã, claro, né? Tchau, fui! Rúder, Car House e Next Group.